Oi, Jardim 2! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui para a nossa aula de filosofia. Então, vamos pegar o nosso livro Crescer com Alegria e Fé e vamos colocar na página 47. 8. Fazendo descobertas. Jesus ama as crianças. Desenhe crianças em volta de Jesus. Mas antes de fazer atividade, vamos lembrar a história que nós ouvimos na semana passada, na nossa aula passada? Então, vamos lá. Na nossa aula passada, nós vimos a história Um Abraço de Jesus. A Bíblia conta assim, um abraço de Jesus. Um dia, Jesus estava conversando com muitas pessoas. Ele falava sobre o amor de Deus, seu pai. Deus ama vocês. Algumas crianças chegaram para ver Jesus. Elas queriam abraçar Jesus, queriam brincar e conversar com ele. Mas, os amigos de Jesus estavam muito sérios. Eles não queriam que as crianças chegassem perto, pois achavam que elas iriam atrapalhar Jesus. Jesus chamou todas as crianças para junto dele. Abraçou-as e pegou as pequenas no colo. Deixem que as crianças venham a mim. O reino do céu é delas. Jesus falou aos seus amigos. Então, nessa história, conta que Jesus ama as crianças e ele gosta que todas elas estejam perto, estejam por perto dele. Pode ser em oração, em conversa, o momento que tem com Jesus. E na nossa atividade de hoje, nós vamos fazer um desenho. Nós vamos desenhar crianças em volta de Jesus. Jesus está no centro. Vamos fazer as crianças ao lado de Jesus. Vocês podem desenhar o amigo de vocês. Vocês podem desenhar vocês. Pode colocar as crianças que vocês quiserem do lado de Jesus. Dos dois lados. Por quê? Porque Jesus ama todas as crianças. Ama vocês. Ele ama todas as crianças da Terra. E ele gosta que vocês, que todos nós, tenhamos o nosso momento com ele. E como podemos fazer isso? Conversando com Jesus. Contando tudo o que estamos sentindo. O que queremos. Agradecendo o que a gente já tem. O nosso momento com Jesus. E nós vimos isso na nossa aula de hoje. Nessa aula e na aula passada. Que Jesus ama as crianças. Então, turminha, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.